Ah, ele quer falar de assalto que aconteceu na rodovia, ou tentativa, os bandidos estão começando a ficar ousados de novo, hein, Jota? Pois é, Salsicha, de novo, Marmita aí tem um monte, manda no seu zabe aí, da dona Maria, você conhece bem, já foi mais de hoje. É boa, hein, caprichado? Salsicha, essa situação volta a se repetir agora aqui na nossa região. Nós tivemos até uma calmaria em torno desses casos de assaltos a ônibus de transporte na nossa região, devido até mesmo às ações da polícia, que acabou então prendendo alguns indivíduos, e até por conta daqueles quatro que morreram dentro do apartamento em Caporão. A polícia contava a eles como os grandes responsáveis por várias ações, como essas aqui em Caporão, em Caporão, região de Maringá, de Cianorte, de Umarama. Bom, agora acontece, Salsicha, que na madrugada de terça para quarta-feira, um ônibus que saiu do Paraguai, estava indo para Salvador, Bahia, foi parar por bandidos armados e as vítimas roubadas. Ontem, tentaram praticar o mesmo crime. O primeiro foi próximo à floresta, o de ontem foi ali na região de Ipiabiru. Acontece que o motorista, ao perceber que o carro ultrapassou e começou a fechá-lo, ele achou uma nobre entrando na contramão e saindo da frente desse, né, saindo da linha desse automóvel. Acabou sendo escoltado um dos dois motoristas de coletivos que vinham em ônibus na sequência e perceberam que tinha alguma coisa de errado. Acontece que eles vieram escoltando esse outro ônibus e ligaram para a polícia. Sobre isso, nós conversamos com o tenente Moraes da Polícia Rodoviária Estadual e a gente vai acompanhar agora na televisão e contando mais detalhes sobre esses crimes e também falando que a polícia já tem estratégias para tentar proibir esse tipo de ação. Antes de ontem, um ônibus, ele, infelizmente, os indivíduos que estavam no veículo, numa ideia, conseguiram assaltar o ônibus, né, eles pararam ao lado, apresentaram a arma e forçaram o ônibus a entrar numa estrada rural, aí, infelizmente, teve o assalto, mas, felizmente, ninguém se viriu. Em relação a ontem, né, o resultado foi diferente, graças a Deus, o ônibus, ele percebeu que provavelmente ele seria assaltado e ele conseguiu desviar. Um dos dois ônibus que estavam atrás, perceberam o ocorrido e também acompanharam o ônibus e os indivíduos, né, que tentaram cometer o assalto, eles conseguiram fugir e retornar para Campo Morão, que é para onde eles estavam, de onde eles estavam vindo. E a polícia tem ações estratégicas para coerir esse tipo de ação? Exatamente, né, de nossa parte, agora, com esses ocorridos, nós vamos intensificar o policiamento e o patrulhamento aí nesses horários que é acontecido, esses crimes e essas tentativas. E a importância de se comunicar à polícia o quanto antes, mesmo diante da menor suspeita, também? Exatamente, né, tanto o 90 quanto o 98, né, nós sempre estamos aí à exposição para ajudar qualquer coisa que seja necessária. Que é, ao menor sinal, ligar, né? Exatamente, qualquer suspeita não deixe de ligar. E essa ligação, essa solicitação à polícia é muito importante, viu, Salsicha, porque ela traz base aos policiais do que pode estar acontecendo. Ao menor sinal, porque muitas das vezes esses bandidos levam ônibus para uma área rural, tomam todos os aparelhos celulares das vítimas e deixam elas praticamente incomunicáveis. Até elas conseguirem sair de onde estão, procurar ajuda na beira da estrada. Na maioria das vezes é de madrugada. Aqueles outros usuários da rodovia se sentem receosos em parar para alguém desconhecido pedindo ajuda, podendo também até pensar ser uma armadilha. Fica complicado avisar a polícia. Quando a polícia recebe a informação, eles já estão longe e já concluíram toda a ação criminosa. Então, o menor sinal, ligar, viu, Salsicha, se puder, entrar em contato até antes com a polícia. Falar, ó, a gente tem um enxerado para fazer, vamos passar por aí, como é que tá, né, o que vocês dizem, qual que a orientação da polícia vai ser melhor. Tá aí, então. Muito obrigado, Jota, com as informações ao vivo. E a polícia precisa aumentar um pouquinho a parte de fiscalização e parte de polícia também entre Piabiru e a ponte do Ibaí. É o trecho que os caras estão querendo e estão roubando o ônibus aqui na nossa região. E eu quero agradecer muita gente que mandou mensagem no WhatsApp aqui falando da marmitaria que o Jota falou, da dona Tata, que é a dona Maria.